Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima! Sempre sejam louvados! Meus irmãos, a irmã Maria Raquel tá escondendo o negócio da gente aqui, farra é tempo! É uma surpresa, é coisa boa! E ela não quer mostrar, enquanto não começa essa gravação! A gente tá ficando com raiva aqui, tá difícil, viu? O que vocês acham que eu tenho nas mãos? É uma surpresa, é bom! Não sei se é chocolate por causa da páscoa... É uma cartinha de alguém que a gente tá esperando há muito tempo, quem é? O que é isso, irmã? Olha aí! É um play de prata! Eu falei que era uma coisa boa! Gente, olha só que alegria poder dividir com vocês nessa páscoa, essa grande alegria do nosso play de prata. Isso graças a um trabalho de uma super equipe, Deus que atraiu as almas e nos deu a graça de realizar isso aqui pra maior glória dele. Isso é graças a você, meu irmão, minha irmã. Isso é uma obra de evangelização e foi você que contribuiu pra que essa obra acontecesse, se inscrevendo no nosso canal, divulgando. Porque isso nós não fazemos pra glória humana, nós fazemos somente pra glorificar a Deus, pra atrair as almas a Deus. E você contribuiu, rezando, incentivando, fazendo seu comentário, se inscrevendo no nosso canal, chamando outras pessoas pra se inscrever também. Você, junto conosco, está celebrando esse play de prata, que é mais uma vitória pra gente evangelizar mais ainda, alcançar mais almas. E de que forma que a gente está alcançando almas no nosso canal, hein, Maraca? Diga aí. A gente não combinou essa parte. Mas não está tudo combinado, não. Nós alcançamos as almas, as pessoas, atraímos essas pessoas, por graça de Deus e pelo super conteúdo do nosso canal. Agora, que super conteúdo é esse? Vamos, Maria, fala pra gente. Bom, me escolheram pra falar da parte da consagração Nossa Senhora. Eu não sei se é porque meu nome é irmão Luiz Maria, e a consagração é o segundo método de São Luiz Maria Grinhão de Montcobre. Isso é uma coincidência. Pra você que não conhece essa consagração, pra ser íntimo, profundamente, de Nossa Senhora, escravo de amor de Jesus, por meio de Maria, qualquer pessoa você pode incentivar, meu irmão, minha irmã, você que não fez, ou outra pessoa que queira conhecer as formações que esclarecem, muito bem esclarecido. Nós três damos essas formações sobre a consagração total à Virgem Maria, para ser um com ela. E muitas outras formações, na verdade, né? Vocês que participaram agora da quaresma, junto conosco, esse retiro quaresmal, na verdade, existem muitas outras formações que já há tempos a gente dá. Era sobre o Rosário da Virgem Maria, era a quaresma de São Miguel, meu irmão. Tantos assuntos sobre os santos anjos, sobre a queda dos anjos, o combate espiritual na quaresma de São Miguel, e várias outras formações que nós temos no nosso canal. E também nós temos muitas orações, não é? É, muitas orações. Eu não sei, às vezes eu me pergunto o que é que eu estou fazendo aqui, né? Entre dois gigantes, né? Do irmão Luiz Maria, irmã Ana Maria, eu, meu Deus do céu, né? Entre pregações e formações, o que eu gosto de fazer é rezar. Então, eu quero divulgar para você o conteúdo oracional do nosso canal. Lá você vai encontrar as novenas, né? As novenas Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Luzes, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Lá você vai rezar com o Instituto Récide, o Terço da Misericórdia, a Via Sacra. Você vai estar rezando o Rosário junto conosco. Então, não perca tempo, venha rezar com o Instituto Récide, venha crescer nessa intimidade com Deus. E vê uma grande experiência através da vida de oração, que é um dos pontos do nosso Carisma Récide. Então, Ana Maria, vamos cantar conosco, né? As Misericórdias do Senhor. Cantar. O irmão Luiz Maria foi escolhido para falar sobre a consagração e formação, porque ele é Luiz Maria. A irmã Maria Raquel falar de oração e eu falar de canção. Acho que não deu muito certo, né? Mas vamos lá. Um dos conteúdos favoritos do nosso canal são as músicas. Eu não canto lá muito bem, mas os nossos irmãos e irmãs cantam divinamente bem. Nossa fundadora, irmã Kelly Patrícia, canta as poesias dos santos, da Sagrada Escritura, que levam a nossa alma. Lá no nosso canal você encontra muitas músicas muito especiais. E além disso, o testemunho também da nossa fundadora, a Madri Jane, que ela deu na Canção Nova. Esse ano, o testemunho forte da divina misericórdia, de encontro com a misericórdia de Deus. Além disso, a gente tem também uns vídeos de temperamentos, uma coisa interessante para a gente se conhecer mais. Olha, tem um bocado de coisa no nosso canal. Uma, outra e outra coisa que você pode encontrar no nosso canal. Não é não, gente? Não sei como é. A gente está muito feliz. É Páscoa. Jesus ressuscitou e nós estamos com o nosso leite prato. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus. Graças a você. Graças a nossa equipe. Vamos dar um tchauzinho para a nossa equipe. E olha só. Ela ainda vai aparecer, gente. Só foi a mãozinha dela agora. Por enquanto. A gente vai convencendo aos poucos. Vocês vão conhecer. E está nos bastidores desse trabalho. Como eu disse no início, você pode ainda ajudar essa obra de evangelização. Como eu disse, não é para a glória humana. É para a glória de Deus. Chame os seus amigos a se inscreverem. Diga, olha meu irmão, se inscreva no nosso canal. Participe dessa obra. Assim você está evangelizando. Contribuindo para essa obra de Deus. Agora, eu sou meio ruim nessa parte. A minha Maria Raquel também. Mas o irmão Manuel sabe explicar direitinho como é que você se inscreve. Muita gente não sabe. Como é que eu vou me inscrever no canal, irmão? Que eu não sei. Vamos lá, minha gente. Quando você acessa o nosso canal do YouTube. Você tem lá em cima escrito. Inscreva-se. Em letrinhas vermelhas. É, é fácil de encontrar. Pega lá. Você vai clicar naquele botãozinho. Vai colocar os seus dados lá. E pronto. Você já está inscrito no nosso canal. Mas depois de se inscrever. Você pode ativar, se quiser, as notificações. É um sininho que tem lá. Quando tiver conteúdo novo no nosso canal. Vai dar um plim lá no seu celular. E você já vai ficar atento. As novidades do nosso canal de música, formação, oração e muito mais. Esse ano promete muitas formações. A nossa equipe de produção está fervendo. Dá para ver a formacinha subindo aqui. De novos conteúdos. Espere e verá. É isso aí, gente. Um grande abraço. Nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.